Te dou graças e me rendo aos Teus pés Por tudo que Tu és Autor do meu dever Quero estar em Tua presença Sem comunhão Recebe o meu louvor E a minha adoração Soberano sobre terra, céu e mar Hoje eu quero declarar Tua grandeza e o Teu poder Tu és Senhor Só a Ti meu louvor eu darei Quero estar a serviço do Rei Do Rei Jesus Tua glória em Tua vida Habita em mim Te adorarei Domínio e poder Estão em Tuas mãos Ó Rei dos Reis Jesus Tua glória em Tua vida Habita em mim Muitas pessoas Tua glória em Tua vida Domínio e poder estão em Tuas mãos Ó Rei dos Reis, Jesus Aleluia Soberano sobre terra, céu e mar Hoje eu quero declarar Tua grandeza e o Teu poder Tu és Senhor Só a Ti meu louvor eu darei Quero estar a serviço do Rei Rei Jesus Tua glória em Se a vida Habitas em mim, Te adorarei Domínio e poder estão em Tuas mãos Ó Rei dos Reis Tua glória em Se a vida Habitas em mim, Te adorarei Domínio e poder estão em Tuas mãos Ó Rei dos Reis Jesus 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 Oh 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 Amém